O que é o sol, é o dois horas da noite, meu amor, nessa cama fria, teu olhar, teu amor, meu luar, melancolia, ou será que esse sonho aconteceu, nessa rua vazia, meu amor, quero a luz do dia, a fumaça se vê, a cidade se adivinha, da janela do amor, nesse arranha sol, não me desce sozinho, o amor, é a maior alegria, se eu brilhasse na vida, se eu voasse pra luta, mas na terra existe você. O que é o sol, é o dois horas da noite, meu amor, quero a luz do dia, a fumaça se vê, a cidade se adivinha, da janela do amor, nesse arranha sol, não me desce sozinho, o amor, é a maior alegria, se eu brilhasse na rua, se eu voasse pra luta, mas na terra existe você. Você Você A CIDADE NO BRASIL